Fala gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriane Ferreira, eu dou aula de arte e projeto de vida na Escola Luciana e do Espírito Santo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer o preenchimento do questionário socioemocional que faz parte da aula do projeto de vida lá na sede, que é o site da Secretaria de Educação. Então, bora lá! Bom, pra mostrar pra vocês aqui, eu tô com a minha apostila do terceiro bemestre do projeto de vida aqui do terceiro ano e aqui tem os degrais, né? Degrau, aliás, 2, 1 e 2. Então, a atividade que vai ser feita lá na sede é baseada nesse degrau aqui, tá? Que é as rúbricas das apostilas do terceiro bemestre de projeto de vida. Então, eu acabei de fazer o login aqui no perfil de aluno, aí vou vir aqui em aluno. Se você não lembra a senha, você tem que recuperar a senha, lembrando que é o seu RA mais o dígito SP no final. Então, eu vou colocar aqui a avaliação socioemocional, preencher a autoavaliação. Aqui, você vai ler as instruções, ele tá falando pra que serve esses, o que significa cada degrau. Então, leia com bastante atenção, porque ele vai basear a atividade, né, o questionário com esses quesitos aqui, que são do dia a dia. Então, ele vai dar uma avaliação sobre isso. Você vai ler e vai avançar. Quando você avançar, você vai ter já o primeiro caderno de resposta, o primeiro diálogo socioemocional, que vai vir as perguntas, certo? E você vai escolher aqui qual é o degrau, pra ver se você entendeu como é que funciona. Depois que você preenche isso daqui, você avança. Agora sim, vem as informações também em relação ao bimestre, né, como você vai se autoavaliar. Daí, aqui, você vai ter o degrau pra colocar e você vai ter que justificar o bimestre. Então, no terceiro bimestre aqui, você vai escrever como você se autoavalia, né, no seu foco, no questão de foco, e aí você vai clicar e vai colocar uma justificativa. Então, aqui você vai escrever por que que você escolheu o degrau 2 e 3. Daí, você clica em avançar e vai vir mais uma outra informação que é referente a respeito. Então, todas as habilidades socioemocionais vão ser colocadas aqui e aí você vai ter que rubricar, quer dizer, como você se autoavalia em relação a isso. Depois de responder tudo isso, é só clicar em avançar e enviar o seu questionário. A participação de vocês é muito importante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês como que funciona, tá bom? Espero ter resolvido ou tirado alguma dúvida, qualquer coisa, pode pôr no comentário. Valeu, gente! Tchau, gente!